DMJ traz em sua pauta de terceiros um apartamento à venda no Easy Sun Tower Residence, diferenciado mobiliado com alto luxo, três suítes sendo uma master com hidromassagem e sacada, duas vagas privativas de garagem, 130 metros quadrados de área privativa, teto todo em gesso, porcelanato inclusive nas paredes da área de serviço, piso dos dormitórios em tábuas de bambu, fechaduras biométricas, janelas com vidro duplo, fachada em pele de vidro termoacústica na cor bronze, área de lazer completíssima, valor 1.650.000, 40% de entrada e saldo em até 36 vezes, acesse dmjconstrutora.com.br ou ligue 47 3045 4608, pauta de terceiros da DMJ.